Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e a galera tá dormindo aí. A galera tá dormindo. O bônus daqui, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, acho que tem que esperar ele encher aqui, acho que ele enche com 25 diários. Lembra quando eu fiz o vídeo falando sobre isso aqui? Acho que era 25 mesmo. E aí vamos esperar ele ativar isso aqui para a gente fazer uns cálculos para ver quantos duplicante precisa. Ainda não fiz esses cálculos, vamos tentar fazer aqui um cálculo de padaria. Tá chegando mais um livro, inclusive. Deixa eu chegar. Quando ativar a aptidão máxima, o nome do bônus, que é um bônus muito forte, muito forte, mas você só pode realmente fazer valer esse bônus aí se você tiver uma colônia bem estabilizada, porque você vai gastar uma quantidade de comida maior para manter todos os duplicantes com esse bônus. Quando chegar lá a gente vê isso aí mais tranquilo. Certo? Aqui galera, é o seguinte, eu descobri o que está acontecendo aqui, por que eu estou perdendo às vezes esse airlock e por que eu estou perdendo ele às vezes. Ele não trabalha muito bem com o cloro, o termorregulador. A gente fica com um range muito curto aqui de temperatura para trabalhar com o cloro. Aqui, o gás. O cloro atualmente aqui está menos 28, 28, menos 27. Está vendo? Só que é o seguinte, o cloro, ele tem uma temperatura aqui que ele pode ir... Isso não é cloro, isso é saída de transporte, Marcelo. Cloro é isso aqui. Ele tem um ponto de condensação dele que é de menos 34.6. O que que acontece? O meu sensor aqui, ele está configurado para menos 20. Certo? O que que isso quer dizer? Quer dizer que se a temperatura chegar aqui a menos 20, ele pode chegar a condensar um pouco de cloro aqui. E na hora que esse cloro condensa, o que que acaba acontecendo? Ele vira uma bolha de líquido, né? Pinga no chão e ele pode chegar a encostar nessa nafta aqui. Olha lá, acabou de acontecer. Olha lá, está vendo? Está acontecendo. E eu não tenho um range muito grande aqui para eu poder colocar isso aqui a menos 18, por exemplo. Se eu colocar esse cara aqui a menos... É que assim, eu vou colocar menos 18 agora para a gente ver o que a gente consegue fazer, tá? Porque eu não quero trocar aqui, porque o ideal mesmo para esse setup aqui seria o dióxido de carbono. Ele tem uma... do dobro de condutividade do cloro, né? Ele não deixa de ser uma atmosfera estéreo, ele tem o dobro de condutividade do cloro, mas ele tem um range melhor de condensação, que é menos 54, não é isso? Aqui, ó, dióxido de carbono. Menos 48. Então, dá um range muito maior para a gente poder trabalhar ali em cima, né? É... O maior problema aqui é que o gás troca a temperatura muito rápido aqui dentro, né? E aí acaba tendo esse problema. Então, se eu estivesse trabalhando aqui, como eu sempre faço, que é com o resfriador aquático, né? E provavelmente com o etanol passando por dentro... Olha lá, está vendo? Está pingando ainda, ó. Olha lá. Está pingando. E aí, nessas gotinhas que vai caindo de cloro aqui. Caramba, mas por que está pingando tanto, mano? Olha aí. Menos 48. Menos 48. Não faz nem sentido. Espera aí. Está ligado ainda? O que está acontecendo aqui? Entra aqui e sai aqui. Está errado isso aqui, pô. Não. Ele entra aqui, passa por aqui e sai por aqui. Está certo. Ele desligou agora. Ele desligou, mas mesmo assim, ó. Ficou... Olha lá. Está vendo? Menos 32. Mas chegou aqui e ia cair umas bolhas aqui. Caramba, por que que ele ficou ligado até menos 40 e pouco, hein, mano? E aí, essas gotinhas que caem aqui, que o cloro fica... Fica líquido de novo, aí acaba encostando na nafta e pode ser que acabe sendo deletado, né? Porque... Pode ser que o... O importante é que aqui não pode condensar, tá? Se condensar o cloro aqui, pode ser que perca o airlock. E por que que eu estou sempre perdendo esse aqui? Esse aqui nunca está acontecendo nada. Porque está pingando aqui, ó. Do lado dessa... Olha lá. De novo. Está pingando ainda. Espera aí. Esse cara aqui está ligando, mano? Está ao contrário, pomba. Está ao contrário, pô. Isso aqui entra... Está na saída. Não. Está certo. Está certo. Estou confundindo. Essa aqui é a entrada da ponte, ó. Está maluco, Marcelo? Tá. E ele está... Quando chega aqui, ele está menos 35, ó, menos 39, menos 43. Não está dando tempo. Não está dando tempo. Ele está ficando ali a menos 48 ainda. É. Eu acho que eu vou colocar o respirador aquático mesmo, hein? Porque... Mesmo configurado aqui para menos 20... Menos 18, na verdade, ele está chegando a menos 35. E desligou, ó. E aí vai subindo a temperatura de volta, porque ele começa a trocar aqui, né? Deixa eu só dar uma esperadinha aqui para ver o que está acontecendo aqui, galera. Espera aí só um minutinho. Ó, menos 18, menos 17... 7, 0.6, menos 16, e não ligou ainda. Menos 15, menos 14, menos 13. Ué? Ligou com menos 14? A automação está correta. A tubulação está correta também. A verificação... Será que é porque eu coloquei... Será que tem alguma coisa a ver com a ponte em cima do... Vou tirar essa ponte, mano. Espera aí. Vou tirar essa ponte aqui. Tira essa ponte... E faz isso aqui, ó. Porque tem alguma coisa muito errada aqui. Beleza. Desligou. Menos 27 a temperatura. Ele chegou a menos 14 para ligar. Desconstruiu de novo. Menos 17, menos 19. Ele tem que ligar exatamente quando bater. É, agora ele ligou. É, agora ligou. Agora está certo. É, agora está certo. Pô, então era isso, mano. Era a ponte. Ele estava confundindo porque estava em cima da saída da ponte, eu acho. Agora ele ficou perfeitinho aqui. Eu só precisava dar uma entradinha de novo de hidrogênio aqui para completar a quantidade. É só puxar daqui de cima, que é fácil resolver. Puxo aqui, ó. Coloco uma ponte aqui e está tudo resolvido. Está vendo? Disso eu não sabia. Acabei de ficar sabendo. Não coloquem a verificação de temperatura em cima da entrada ou da saída da ponte. Parece que dá um erro de leitura aí, ó. E é por isso que eu perdi diversas vezes. Então, o meu airlock estava certo. A passagem dos canos, tudo. Só que a ponte aqui estava atrapalhando a maneira como a ponte estava. Vou repor aqui o hidrogênio no sistema. Acho que agora foi, hein? E eu estava achando que, de repente, eram os duplicantes que estavam dando problema aqui. Mas não era o tempo todo. Era essa ponte que estava me atrapalhando. É só eles construírem aqui, que eu quero só tirar essa ponte aqui para finalizar, para deixar aqui passando o hidrogênio incessante, né? Para ele ficar girando aqui. Agora está bem mais controlada a temperatura. Nossa, que diferença! Porque ele diminui 14 graus, tá? Para quem não sabe, ele diminui 14 graus a temperatura do... Vou tirar isso aqui agora. Do gás que está passando por dentro dele. Menos 21, menos 20, menos 18, menos 25. Perfeito! Perfeito! Acho que está resolvido, hein? Eu ia trocar, hein? E estava certo, só era a ponte que estava lascando tudo. É isso! Pronto, resolvido! Vamos ver como é que está lá a minha apetida. Opa, chegou mais coisa aqui, hein? O que nós temos aqui de bom? Manda! Vai! Eu não tinha essa. Tinha, não. Até que é bonitinha. Mas... Não, acabou. Quanto é que está aqui? Já está quase acabando. Essa brincadeira aí. Vamos lá. Vamos aproveitar, então, esse tempinho que a gente tem. Lá no espaço, aqui, o que está acontecendo? Vocês vão perceber aqui que travou. Eu acho que está rolando um glitch aqui sem querer. Pode estar errado, como sempre, mas pelo que eu percebi, o que está acontecendo aqui? Nessa refinaria aqui, se vocês prestarem atenção, está com 800 kg de urânio, certo? Nessa outra refinaria aqui, está com 1.200 kg de urânio. O que está acontecendo? Tem 400 kg tentando sair, tá? Tem 400 kg tentando sair e mais 800 da espera. Só que não faz sentido, certo? E o que isso está gerando? Eu acho que está duplicando, acho que está dupando aqui urânio. Depois eu vou ver com calma isso aqui. Já está em 1.900. Abaixou a temperatura de novo, porque espalhou aqui tudo, né? Eu vou colocar aqui um reservatório de líquido de... Wolframito, que ele aguenta a temperatura, que ele não derrete. Ele pode até quebrar por excesso de temperatura, mas ele... Dá um clears aqui. Assim. Certo? Que aí eu tenho esse bufferzinho aqui e aí eu não vou ter mais esse problema. E aí a gente vai ver no final o quanto de urânio vai ter sobrando dentro desse reservatório de líquido aqui, porque está muito estranho. Está muito estranho. Porque se tem 1.200 aqui e tem mais 800 aqui, tem muito mais urânio do que eu trouxe para cá. Mas muito mais mesmo. Só ele construir aqui e aí já volta a trabalhar. Pronto. Certo? E nem... Está vendo? Nem soltou. Olha lá. 400 kg de urânio aqui e 800. Certinho. Está vendo? 400 aqui embaixo e 800 aqui. 1.200. Certo? Agora é só deixar... Já subiu a temperatura de novo. Só deixar e vamos ver o que acontece. Está esperando aqui alguém vir operar. Quem é que está vindo operar isso aqui? Sou eu mesmo. Aí, cheguei. Brabo. Vamos ver como é que vai ficar as quantidades aqui. Está muito estranho isso aqui, tá? Aqui é só deixar rolar agora. Certo? Vamos voltar lá. Cadê... Chegou mais um duplicante. Vamos ver se já vai para o sono. Escolho um duplicante. Quero colocar pelo menos 4 aí no sono. Chegou um médico aí. Uma médica, na verdade. Que é narcoléptica. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Vamos ver quem vai ser. E... Dudu. Seja bem-vindo, mano. Obrigadão. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer com você aqui. Você tem que vestir o pijama. Mais um escravo do sono. Marcelo Sandman. Designado. Beleza. E aí eu tenho que proibir você, meninão. Calma aí. Eu posso copiar só as configurações da porta. Eu estou fazendo um por um, mas eu posso copiar aqui e colar aqui. Está vendo? Ele vem com todas as configurações de porta feitas. Eu posso fazer em uma só, copiar e colar. Aí eu copio e colo aqui. Está vendo? Pronto. Rápido e fácil. Já veste o seu pijama aí. E sua cama é essa aqui, tá? Não vem dar de malandro, não. É... Espera aí. Está todas as camas ocupadas? É, ele já pegou essa aqui. Ele pegou sozinho. Eduardo Franco. Agora que eu vi. Está bom. Ele já sabia qual era o destino dele. Olha aí. Olha a velocidade do menino. E ele é narcoléptico? Coisa linda. Vamos ver quanto que falta para a aptidão. Falta... Quatro livros. E a gente vai fazer umas contas aí para ver exatamente o que precisa. Aí, nessa brincadeira aqui, eu acho que agora eu já não vou ter mais problema. Está vendo? Eu estava tendo problema esse tempo todo com a nafta aqui e era uma ponte. Era uma ponte que estava zoando tudo. E eu não fazia ideia. Bom, pelo menos agora eu sei. Esse cara aqui tem que sair daqui. Vamos copiar as configurações dele e passar para cá. Certo? Isso aqui desmonta. Isso aqui desativa e esvazia a armazenagem que eu vou tirar daqui. E isso aqui desmonta também. Aí, esvaziaram. Está desativado. Pode desmontar agora. Se você desmontar ele com o tubo dentro, se eu não me engano, eu acho que ele... Ih, ele está... Vai estourar mesmo? Eu tinha desativado, hein? Você não vai me fazer passar vergonha não, né? É, fez. Mesmo desativado, estourou uma bolha de 25 kg aqui de hidrogênio. Fazer o quê, né? É, como eu já estou produzindo aqui agora bastante flor de seda, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer uma plantação de pimenta coquinho. Eu acho que aqui é um bom lugar, ó. Querido que aqui seja um ótimo lugar. Vou fechar essa área aqui, ó. Agora está liberado o rocha... Ah, não. Era para o cano, né? Para o cano não dá para usar rocha máfica, né? É. Doideira. Aqui, rocha máfica. Precisa que está longe para caramba essa rocha máfica. Eu vou entrar aqui de qualquer maneira. Espera aí, não. Está muito longe, eles vão demorar para construir isso aqui. Eu vou fazer de arenito, porque vai cair bastante aqui. Vou pegar essa área aqui mais ou menos. É, porque aqui tem 5 de altura, eu posso fazer a tubulação. Mas se eu vou fazer a tubulação igual eu fiz do lado de lá, precisa de um pouco mais de altura, né? Deixa eu derrubar esse arenito aqui logo, ó. Deu o baile de cima para baixo. Traço disso está aí, terminou. Espera aí que entrou alguma coisa aqui. Vamos ver. Imprimir. Esse eu não tinha. Atmotrage e berinjela fresca. Mas é só a roupa, né? Pessoal, mas é atmotrage. Putz, eles não colocaram nada para o traje de chumbo, mano. É fogo, eu vou falar para vocês. Vamos lá, vamos finalizar o traço aqui. Agora sim, atingir a cota inicial de análise de conteúdo de sonho desencadeou uma onda de atividade eletromagnética que parece estar melhorando o desempenho dos duplicantes em todos os lugares. Se meus duplicantes puderem manter essa estrutura abastecida com o diário dos sonhos, talvez continuamos a receber esse benefício. Um pequeno compartimento lateral também se abriu, revelando um objeto desconhecido. Uma recordação, talvez. Aqui, desbloquear modo aptidão máxima. Marcelo, o que isso aí faz? Então, isso desbloqueia em qualquer lugar do seu save. Qualquer asteroide, qualquer buraco, foguete. Inclusive, vamos lá no Thiago aqui. Onde é que ele está? Acho que ele já terminou toda a análise aqui em volta. Não, ainda faltam esses três blocos aqui. Aí, está analisando aqui. Vamos ver. Aqui, no Thiago aqui, o que ele tem? Agora ele tem isso aqui. A aptidão máxima que está dando lá pelo sintetizador sonho. Menos 25% de estresse por ciclo, mais 5% de atlético, 5% de força, 5% de ciência, 5% de pilotagem e 5% de operação. É muito forte. Mas tem um preço. Qual é o preço que a gente vai pagar por isso? Duplicantes que só comem e dormem. Esse é o preço que vai ser pago. Então, você vai trocar, basicamente, calorias, comida, por essa aptidão máxima no restante dos seus duplicantes todos. Quanto maior for sua colônia, mais fácil é de você manter esse bônus. Vamos lá fazer umas contas aqui agora. Espera aí, deixa eu pausar aqui. 1.371. Eu acho que é 1.500, né? Vamos ver aqui. É 1.500 dividido por 25 livros. 60 segundos cada livro. 60 segundos? Solta a pausa aí, Marcelo. 60 segundos cada livro. Então, eu preciso de 10 livros para manter um ciclo. Cada duplicante, vamos ver aqui o Ed, que já está terminando. Vamos ver quanto tempo ele demora para produzir 1, que eu já não lembro. Sonhando 23 segundos. Vamos ver quanto tempo demora para ele produzir 1 diário. 6, 5, 4, 3, 2, 1... 300 segundos. Meio ciclo. Meio ciclo quer dizer que ele produz 2 por ciclo, mas eles não vão produzir 2 por ciclo. Vamos botar aqui uma média de 1,5 por ciclo. Vamos fazer uma conta de padaria aqui. 1,5 por ciclo. Eu vou produzir. Atualmente, eu estou com 4 duplicantes. Então, aqui dá 6, né? Dariam 6 livros. Vezes lá o bônus, né? Cada um de 60. Dá meio ciclo aqui. Meio ciclo e meio. Meio ciclo e um pouquinho. Meio ciclo e meio é ótimo, né? É... Eu preciso de 10 livros, né? Então, eu precisaria de 7 duplicantes se fosse 1,5 dormindo. Atualmente, eu tenho 4. Mas, eu acho que 6 é o suficiente. Aqueles que 6 é... Acho que eu vou produzir um pouquinho mais de 1,5. Acho que eu vou produzir um pouquinho mais de 1,5. Acho que eu não mudei a rotina do... Faltou aqui, ó. Eduardo. Dessa forma. Vamos testar com 6, tá? Se 6 não mantiver o bônus, vai ficar muito perto de manter. Mas chegamos aí num valor, né? A princípio, 6 duplicantes. A princípio. Se eu fizer uma sala que eles não podem sair, que a comida é perto... Que poderia ser por aqui. E tivesse banheiro pra eles aqui. E eles nunca pudessem sair daqui de dentro. Eu consigo melhorar bastante a eficiência desse bônus. Porque, ó... Olha o caminho que eles estão fazendo aqui, ó. Tá vendo? Pra ir até o banheiro. Voltar. Eu acho que dá pra fazer isso aqui, viu? Como eles não vão usar o banheiro no mesmo tempo e tal. E eles podem comer sem mesa. Não tem problema, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Vou deixar aqui e vou aumentar a eficiência deles aqui. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Tirar essas duas beliches daqui. Vamos melhorar isso aqui. Esse cara aqui, ele não tá errado. Ele só tá tirando aqui pra mim uma altura aqui que eu preciso que seria aqui, ó. Que é aqui, no caso. Aqui. Aí, duas beliches aqui. Que daria pra pôr 8, né? Mas não precisa. Duas beliches aqui. Liga esse cara na energia. E aqui é só diário. Pronto. O diário foi pego lá. Eu vi isso aqui, hein? Eu vi isso aqui. Vamos ver como é que tá lá no foguete. Certo. Tudo bem. Temperatura. 2,200. Mas eu acho que aqui tem que aumentar pra 2,5, né? Porque 2,400 ainda não derreteu. 2,5 eu tenho certeza que já derreteu. Oh, caramba. 2,500. Certo. Vou deixar rolar. Tiago terminou lá a análise? Terminou tudo. Pode voltar, Tiago, pra casa. Certo. E aqui, o que eu vou fazer? Eles não precisam dos bônus, tá? Não precisam de bônus nenhum. Então, vamos meter uma geladeira pra eles aqui. Uma geladeira pra eles. Certo. E eles correm o que tiver. Basicamente isso. Vamos jogar isso aqui lá pra baixo. Pode desmontar aqui. Eu não proibir a passagem na porta aqui. Então, não adiantou nada dessas portas aqui, né? Só pra deixar claro aí. Jogo isso aqui lá pra baixo. Como eles vão estar lentos aqui, então eu vou trocar os blocos do chão pra blocos de metal. Pode ser... Vai esquentar aqui um pouco, mas não tem problema. Trocar pra blocos de metal aqui pra eles ganharem esse bônus de velocidade nessa área aqui, ó. Que ganha mais 5, mais 50% de velocidade. É... Bom, eu vou por um lavatóriozinho. Fazer assim, ó. Assim. Acho que eu vou por com terra mesmo, viu? Aqui, ó. Com isso aqui, ó. Eu tenho um bônus de 50% de velocidade de movimento pra eles. Não, vamos fazer o banheiro aqui. Bom, eu já tenho saída, né? A saída já tá aqui, já garantida. Que é o cano que já passa por aqui. Só que ele só vai descer um pouquinho aqui e vai encaixar aqui. Certo? Isso aqui já garante que a água poluída vai pra onde ela tem que ir. E a água de entrada aqui é pouca água. Vou dar um clears aqui. Pronto. Banheirinho. Ah, dá pra botar 3. Eles não vão usar os 3, tá? Mas... E a saída com a pia aqui. E a entrega dessa comida aqui. Por enquanto eu vou deixar manual, mas também não tem... Eita, escaldou aqui porque trouxe muito quente, eu acho, o bloco. Não, não foi. Vou deixar aqui uns 2 quilos, vai. 2 quilos de lagar fruta, né? Que é o que vai mais demorar aí pra... Pra ter algum problema. Certinho. Eu acho que eu podia até manter saindo aqui, tá? Acho que eu nem precisava ter feito o cano de baixo aqui, mas não tem problema não. Temperatura. Ok. Eu ganhei o ponto de habilidade dormindo. Dormindo. Só nesse jogo mesmo. Aqui eles vão lavar a mão indo pro lado de cá. Eu precisava de uma porta aqui pra que os duplicantes não acessassem esses banheiros. Porque eles não vão querer vir usar esse banheiro aqui deles. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou diminuir sim um vaso. Só pra manter aqui, né? E colocar portas aqui pra que eles não acessem o lado de cá. Os duplicantes. Só os... Esses cidadãos aqui. Essas portas aqui já poderiam estar abertas faz tempo. Chegou mais um? Já chega mais um dormioco já, mano. Colho o modelo. Não construtivo. Caipira. Dedo verde com gastrofobia. Pode ser o trator? Pode ser o trator? Quem vai ser o trator? Rafael Santos. Obrigado, mano. Seja bem-vindo. Eu tô sem pijama pra ele. Pera aí. Ainda preciso de mais dois pijamas, né? Esqueci de tirar lá da máquina. Constrói aqui pra mim. Pera aí, Rafael. Calma aí. Calma aí. Ou você vai sair da base. Copia. Segurações. Cola aqui. Cola aqui. Aí, pronto. Vamos sacar mais dois pijamas aqui. Tem alguém vindo já? Deixa eu colocar subir dez nesse aqui. Que aí alguém já vem e saca rapidão e já fica pronta a tarefa. E... Aqui também sobe. Show. Vamos ajeitar isso aqui. Ah, coloquei ao contrário. Muito bom, hein, Marcelo? Aí você... E ainda falei que tava certo, né? Falei que a saída é aqui. Ah, meu Deus do céu. Aqui a saída. Pera aí. Pior que pra eu tirar isso aqui daqui, eu vou ter que desconstruir os dois pra essa água ir embora agora, né? Meu Deus, que zona que eu fiz aqui agora. Tá bom, desconstruir que é mais fácil. Vou perder recurso, mas... Fazer o quê, né? Pra essa água ir embora. Isso. Confundindo as saídas. Colocando o ponte onde não deveria pôr o ponte. Tá jogando fino. Aqui, ó. Dois vazinhos. Pra se caso acontecer de eles querem usar ao mesmo tempo, né? Porque eles estão no horário deles, tá? Os horos duplicantes que estão dormindo. Eles estão fazendo o horário deles. Aqui. Certo? E aí, o que a gente precisa aqui? Quanto tempo essa comida aqui tem de duração? 93%. Estamos falando aqui de uma perda de 2% por ciclo. Tá bom. 50 ciclo tá legal, né? 50 ciclo dá pra aguentar. Vou até aumentar aqui pra 10 quilos. Certo? E aí, pros duplicantes não utilizarem. Colocar aqui duas portinhas. Pode ser essa verdinha aqui, ó. Faltou uma lâmpada aqui, né? Vamos colocar essa aqui, ó. Lâmpada de teto. Pra dar aquele grau aqui na... Na usabilidade da coisa. Vamos ver o sensor aqui onde eu consigo colocar. Que vai afetar todo mundo. Aqui, ó. Aqui dá bom, né? Não, aqui. Se eu pôr a lâmpada um pro lado, eu coloco o sensor aqui e consigo pegar tudo. Ah, que se dane. Põe dois sensores. Pronto. Resolvido. Quem é que acessa... Essas portas aqui? Ninguém acessa aqui. Essas portas ficam abertas. Peraí, deixa só eles... Liberar aqui pra eles construírem ali o que falta. Morrendo de fome. Rafael. Mas ele tá indo comer. Essa aqui fica aberta também. Dá até pra botar um... Um bloco de escultura aqui, ó. Pronto. Bonito. É porque quando essas portas ficam abertas, não faz muito sentido, né? Trocar a skin delas aqui, ó. Porque elas abertas são praticamente desiguais, ó. Só muda um pouquinho o fundo ali, ó. Dá uma limpada aqui. E eu já faço o bloqueio. Peraí que o Rafael tem que dormir aqui, tá? Ah, ele já pegou essa cama pra ele. Não tá faltando uma escadinha aqui, não? Ah, apareceu aqui agora. Tá meio bugado aí, ó. O visual. Ó, aqui eles só vão pro lado de lá. E vamos trazer uma água boa pra cá. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Ok. Pode ser essa água aqui, ó. Sem problemas. Desce aqui. Já tava tudo esquematizado. Não, peraí, Marcelo. É essa aqui. É aqui, ó. Até aqui. Isso sai fora. Não precisa trocar esses canos aqui, porque essa água passa quente aqui. Tá trocando a temperatura aqui, ó. Pronto. Aqui não tem problema, aqui tá refrigerado. E aí vai uma ponte aqui. Será que deu tempo de terminar lá o... Quanto falta aqui, hein, mano? Hum, derreteu aqui. Por quê? Mas eu consigo secar. Temperatura 78 graus. Temperatura 2.366. Mas derreteu aqui. Por quê? Tá bom, eu troco pra tungstênio. Mas estranho, né? Ó, o cabo ainda tá conectado aqui, ó. Não faz muito sentido não, tá? Faz sentido nenhum, pra falar a verdade. Bom, não tá ficando nada aqui dentro do armazenador. O que é estranho é a quantidade que tá ficando aqui dentro. Aqui a gente tá falando de urânio. 400 kg de urânio aqui. E aqui em cima, 706 kg de urânio. E nesse outro, 400 kg aqui. E 800 kg aqui. Que loucura. Que loucura. Interessante. Será que isso é porque tá travando a saída toda hora? E fica pingolando de uma pra outra? Acho que pode ser isso, viu? Acho que pode ser isso. Nós veremos nas cenas dos próximos capítulos. Aqui eu tô focado nesses caras aqui, ó. Então eu já tirei um pijama. Vamos tirar mais um. E pode trazer o pijama pra cá. Pijamas. Pajamas. Aqui. Subi 10 também, pra já trazer. Já estão construindo. Aqui já limparam. Limpa de novo. Limparam igual a sua cara. Como diria minha mãe. Vamos ver como é que tá o bônus da aptidão. Ó, tá diminuindo, ó. Já era esperado diminuir, claro, né? Porque eu tô com déficit aí de duplicante dormindo. Certo? Agora eu sou o Sandman da colônia. Vai cair material de novo, né? Limpa. Certo? Pronto. Aqui tá tudo resolvido. Então, quais são os duplicantes que entram nessa porta aqui? Entram e saem, né? Os demais, nenhum. Aí os que entram e saem aqui. É o Rafael. Classino. Rafael Santos. O Eduardo Frank. Rafael Classino. O Leandro Mondini. E... E o Ed, né? E o Ed. Esses são os que entram e saem. Pera aí, Rafael. Que eu já vou te dar um pijama já. Pera aí. Sei que você quis entrar aqui. Copiar aqui e configurar aqui. Você ficou preso, né? Deixa eu liberar você. Cadê Alex? Alex, 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 Alex. Cadê? Aqui. Pode sair. Pronto. Beleza. E agora aqui, ninguém entra e sai. Certo? E só os dorminhocos. Na verdade, todo mundo entra e sai. Só os dorminhocos que não. É o contrário. Você. 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 E você. 2, 4, 5. É isso. Perfeito. Copia as configurações. Cola aqui. E está pronta a nossa farm de diários. Do sonho. Só falta mais um duplicante. Acho que ele entra ainda. Vamos só colocar o Rafael aqui. Espera aí. Deixa eu liberar a saída dele para ele pôr o pijama. Não vieram trazer o pijama ainda? Eu coloquei pijama. Não coloquei? Ih, mano. Que ótimo. Veio agora? Ah, agora veio. Boa. Tem dois pijamas, né? Aqui. Certinho. Eu já posso tirar subir 10 daqui. Pegou os dois pijamas. Quem está morrendo de fome? Leandro. Tá. Espera aí. Por que eles não estão conseguindo pegar aqui? Porque eu proibi os duplicantes de comerem lagar fogo. Lagar fruta. Vamos liberar aqui agora para os dormiocos. Consumir. Você tem que liberar pausado, tá? Porque se você solta a pausa, essa barrinha aqui volta para lá de novo enquanto você está configurando. Olha lá. Voltou. Tá vendo? Então você pausa o jogo e aí você consegue configurar essa barra aqui melhor. Vou descer aqui para os últimos. Lagar fruta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Caramba. O Leandro já está rápido aqui, né? Lavou a mão. Comeu. Isso. Muito bom. Come aí mesmo. Melhorou muito a eficiência fazendo isso aqui. Mas é muito mesmo. Estou quase produzindo dois por ciclo aí, eu acho, hein? Está muito perto disso. Deve estar 1.8. 1.9 talvez. É que ele está demorando para comer aqui, né? E agora o Rafael precisa do pijama dele. Está aqui dentro já os pijamas? Já está. Só desmontar isso aqui. Já entra mais um para pôr pijama também. Eu já fico com seis e a gente já finaliza esse problema já nesse episódio aqui ainda. Então, dois pijamas aqui. Esse pijama vai para o Rafael. Aí eu deixo ele passar só para pôr o pijama. Rafael Santos. Vem cá, Rafael. Você pode passar agora. Rotina. Você já está na rotina de dormir? Dois, quatro. Não. Mas eu vou te colocar agora. Espera aí. Vai lá para pôr o pijama. Pronto. E agora eu vou te pôr na rotina de dormir. Que micro, hein? Aqui, Rafael Santos. Pronto. Proíbe ele agora de passar. Certo? E agora vamos pegar mais um dorminhoco para completar nosso bônus de aptidão máxima para as viagens espaciais. Eu preciso desse bônus, tá? Não esqueçam que eu preciso desse bônus. Roncador? Mas nem sonho posso pegar um roncador. Aqui, pronto. Bahia. Vamos ver quem vai ser. Meu outro escravo. Quem é? É o Leonardo Melo. Boa, Leonardo. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por apoiar o canal. Seja bem-vindo. E vem cá. Vem cá que nós vamos trocar uma ideia. Vamos fazer todo o microgerenciamento seu aqui agora. Você entrou agora. Cadê você aqui, mano? Aqui, ó. Leonardo Melo. Bota o seu pijama. Beleza. A sua cama é esta aqui. Ah, já está designado. Ele já pegou automático. Beleza. Você vai para a rotina dos dormiocos. Beleza. Passando aqui, agora você também não sai. Copia as configurações e cola aqui. Certo? E você pode entrar aqui. Leonardo Melo pode entrar aqui. Muito bom. Marcelo Sandman. Modo ativado. Agora sim. Seis duplicantes dormindo. Parm de... Diário ativada. Agora eu gostei. Agora ficou legal. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 E aí